Bom, vocês vão contar pros seus valores tudo certo. Enquanto, continuem pensando em nós namorados. Minha banda, muito alma, o único, Lady Sino! No baixo. Peruna Trolley! Na direção musical, o danço do teclado e o telefone, o chefe, Ivanda Xero! Aplausos! Aplausos! Toda vez que ela aparece, é ótimo! Todos os mais amados do Brasil, esse sim, nós é a Rupinha! Aplausos! 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 Aplausos!